Você já molhou um seu sapato de couro alguma vez? Uma poça de lama, choveu, molhou, estragou, aconteceu alguma coisa assim? Felipe, morando em Vila Velha, lógico, não tem como, acontece. Acontece, né? Pois bem, a dica de hoje é pra ajudar a você e as pessoas que estão nos assistindo e que já tiveram um probleminha parecido, viu? Molha o sapato, estraga, mancha, não sabe o que fazer? Agora vai saber. A dica é... Depois de uma festa no interior, com chuva e lama, a bota da Hermínia ficou assim, encharcada e toda suja. Você chega do rock, vai arrancando tudo e pega pra ver a situação. E aí? Aí eu desesperei, eu falei, meu Deus, não vai dar mais pra usar. O que é muito comum a pessoa fazer depois, né, de ter o sapato molhado assim pela chuva, é lavar e colocar no sol pra sequear. Você faria isso? Faria. Não é o ideal, por quê? Porque o sol vai acabar ressecando o couro e o sapato vai ficar duro, desconfortável. Mas existe uma solução bem prática pra resolver e pra deixar a bota inteira de novo. Para fazer a limpeza, é preciso esponja e uma escova de dente, panos, jornal e vaselina líquida. Nós não devemos lavar sapatos de couro com água, então vamos usar uma esponja úmida, uma escovinha e depois vamos secar com um pano seco. A escovinha é para limpar onde fica mais difícil. O pano tira o excesso de água. Nós não devemos colocar o sapato pra secar no sol, por isso é muito importante usarmos o jornal. A gente vai colocar bastante jornal dentro do sapato pra absorver toda a umidade. Deixe secar a sombra e, em seguida, passe vaselina para hidratar o calçado. Até o brilho é recuperado. E aí, Hermínia, tá aprovado? Tá aprovadinho, então pronto pra usar de novo e sujar tudo de novo. Ficou novinha a moto. Tá aí, novinha em folha, né? Bacana a dica da Hermínia. E, ó, vale pra todos os tipos de sapato, tá, Felipe? Muito bom, tá dado o recado.